Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, Claudemiro falando e nesse vídeo quero compartilhar com você um pouco da minha história há 52 anos, sem ver minha família, mas finalmente consegui encontrar antes de dar início no assunto, eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo com alguém vamos estar compartilhando, dê seu like e inscreva-se no canal, ok? Vamos ao vídeo então eu venho de uma família pobre, sou nascido na cidade de Januária, Minas Gerais e meu pai, quando eu nasci, meu pai me deu, eu, para o meu avô, avô materno e aí, meu avô materno, morava também na cidade de Januária e meu pai me deu com uma boa intenção, achando que meu avô nunca iria sair de perto dele e nós íamos, com isso nós podíamos ter um relacionamento de pai com filho mas foi o seguinte, quando enterou um ano que meu pai tinha me dado eu com meu avô meu avô resolveu mudar para o Mato Grosso do Sul, cidade de Santa Rita do Pardo e mudou para lá e me levou junto e durante quatro anos a gente teve contato com meu pai nós lá em Mato Grosso, meu pai em Minas, nós tivemos contato com ele mas quando passou de quatro anos ele mudou de lugar, de local e até mesmo naquela época o contato era só por carta, não existia telefone o maior meio de contato era por carta e perdemos o contato com meu pai e isso durou mais ou menos 48 anos sem contato, sem manter contato meu pai faleceu bom, enfim, a história é essa dia 14 de fevereiro de 2015 o meu irmão mais novo que mora em Belo Horizonte que eu nem sabia que ele existia porque quando nós foi embora existia somente era três filhos em casa era eu, uma irmã mais velha e um irmão mais velho então eu não sabia da existência dos outros meus irmãos que são dez todos eles e aí o meu irmão mais novo, o Caçula, da família mora em Belo Horizonte ele estava conversando dia 14 de fevereiro à noite conversando com a vizinha dele e a filha dele, a filha mais velha dele digitou meu nome no celular, no Facebook e conseguiu me encontrar depois de tanta luta, eu já tinha procurado tanto eles também procuraram tanto não encontrava aí conseguimos encontrar dia 14 de fevereiro de 2015 e eu já me prontifiquei quando entramos em contato eu morava no Mato Grosso região de Rondonobles Mato Grosso e eu me prontifiquei para vir embora para Minas Gerais para ficar junto com eles fazia 25 dias apenas que minha mãe tinha morrido e eu não conheci nem a minha mãe nem meu pai meu pai já fazia sete anos que tinha morrido e aí vim quando foi dia 6 de março eu estava aqui em Minas Gerais na cidade de Unaí cheguei e eu quero mostrar para você o encontro o meu encontro com minha família quero compartilhar com você veja o vídeo aí você vai ouvir o hino no início do encontro esse hino foi minha irmã que compôs ela é compositora ela que compôs esse hino para o nosso encontro foi muito gostoso muito maravilhoso nesse momento eu só sabia chorar não sabia fazer outra coisa tá chegando ele chegou abre o portão abre o portão todo ali sei como abre o portão aí já casava para lá vai descendo vai descendo eu estou segurando ela cheguei ai cheguei uma maravilha não vou falar não vai chorar não não vai chorar não as meninas beijas beijas beijos 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 entra Mariana beijos beijos e aí vai é tentei te procurar nos livros e jornais tentei te encontrar na televisão queria que explicasse o seu amor por mim Queria que entendesse o meu coração Eu tentei chamar seu nome, mas não te ouvia Eu tentei ouvir sua voz, mas eu não sabia Que você estava longe, eu não entendia Que você estava longe, eu não entendia Por onde eu andei, meus sonhos naufragaram As procuras tão perdidas, só macas me deixaram Eu estava cansada de tanto procurar Minha vida era vazia, só queria te encontrar Mas agora te encontrei, sua voz já posso ouvir E olhando nos seus olhos, seu amor posso sentir E Jesus me abençoou com seu sorrir E Jesus me abençoou com seu sorrir E Jesus me abençoou e eu sorri E Jesus me abençoou e eu sorri E Jesus me abençoou e eu sorri Tchau, tchau. O que é isso? 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 Não, não precisa apertar não, tá filmando só a gente. Não, não precisa apertar não, não precisa apertar não. Não, não precisa apertar não, não precisa apertar não, não precisa apertar não. Não, não precisa apertar não, não precisa apertar não, não precisa apertar não. Não, não precisa apertar não, não precisa apertar não, não precisa apertar não. Não, não precisa apertar não, não precisa apertar não, não precisa apertar não. Hoje eu vivo em Minas, perto dos meus irmãos Moro retirado do meu irmão, que é mais novo do que eu, sete anos Eu moro apenas 20 metros da casa dele Vejo ele todo dia, graças a Deus E ele para mim é igual, se fosse meu pai Considero demais, considero todos meus irmãos Mas, esse irmão meu, parece que a gente tem mais uma união a mais Não que os outros sejam diferentes, não Eu considero todos, graças a Deus, minhas irmãs Eu sou grato a Deus pela existência deles todos E o que eu quero dizer para você nesse vídeo É que se você está longe da sua família, longe dos seus parentes E não tem notícia Entra na internet, deixa algo seu na internet Para que eles te encontrem ou você encontre eles É muito gostoso, é muito maravilhoso, vale a pena Hoje eu só tenho que agradecer a Deus Moro aqui em Minas, perto dos meus parentes Tenho vínculo em Mato Grosso, porque tenho três filhos maravilhosos que moram lá Mas, eu estou perto do que sempre eu quis estar Tchau, tchau